Agora a gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre uma boa notícia que o nosso colega Jean Lopes já pincelou na abertura do Jornal Brasil Central, que é a questão de que a saúde em Goiás começa a dar sinais de melhoras no atendimento de UTI às pessoas com Covid-19. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é de zerar a fila de espera para a UTI dentro de uma semana. Os dados apontam que nos últimos 44 dias, Goiás registrou o menor número de casos graves à procura por um leito de terapia intensiva e segundo informações do Complexo Regulador Estadual. E o melhor é que a queda da demanda continua desde o dia 23 de março passado, quando atingiu o número máximo de 384 pessoas na lista de espera. Até ontem, o CRE contabilizava 59 pacientes de 35 municípios aguardando leito. Em março, a taxa de ocupação de leito superou 98%. Ontem, esse índice baixou para pouco mais de 91% e hoje nenhuma cidade tem mais de 10 pessoas aguardando na fila por um leito de UTI. O governo do estado acredita que a redução dos números ocorreu por causa das medidas restritivas e também pelo avanço da campanha de vacinação. Outra notícia boa é que Goiás subiu sete posições no ranking da imunização, passando da 18ª posição para a 11ª. Na classificação dos estados que mais aplicaram a primeira dose da vacina, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas, considerando a aplicação da primeira e da segunda dose, Goiás sobe para a 10ª posição. Bom, o salto nos dados se deu depois que o governador Ronaldo Caiado solicitou maior eficiência no registro das imunizações e determinou que fossem realizadas ações para mostrar aos municípios que são os responsáveis pelo repasse de dados. Ronaldo Caiado ainda determinou que a secretaria fizesse um acompanhamento mais próximo do andamento da imunização em todas as localidades.